Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ivan do canal Opinião Investimentos. Hoje eu vou falar sobre o CVBI11, o fundo de papel, um fundo de recebíveis imobiliários da gestora CVBI Real Estate. O CVBI tem ativo de logística, tem fundo large corporativo, então é uma gestora com bastante experiência no mercado imobiliário. Início das atividades, julho de 2019, a maioria dos fundos de CRI que a gente tem no mercado são de 2019. Então tem um histórico muito grande, teve a crise sanitária, agora estamos vivendo uma inflação alta, mas de qualquer maneira é um fundo que vale o estudo. Esse vídeo tem caráter apenas educacional, não é uma recomendação nem de compra nem de venda. E se você ainda não é inscrito, se você não é inscrita, se inscreve que no canal coloco vídeos aqui sobre ações e fundos imobiliários de segunda a sexta-feira. E 100% do CRI com garantia imobiliária, nem poderia ser diferente. Aqui tem algumas regrinhas conforme para diversificação, diminuição de risco, diversificação por segmento, reduzindo riscos setoriais. Aí tem loteamentos, tem residencial, tem varejo, loteamentos, escritórios, logística. Isso aí diversifica os setores. Máximo de 10% do patrimônio líquido por ativo imobiliário. Muito bom, a gente nunca, nós que somos investidores individuais, nunca devemos ter nenhuma ação, nenhum fundo imobiliário com acima de 10% do nosso portfólio. E aqui com fundo imobiliário, acho que não deveria ser diferente. Aqui ele coloca máximo de 25% do patrimônio líquido para ativos subordinados. Isso aqui para mim não significa nada. 25% deveria ser 10% também, não faz o menor sentido. Até 25% do fundo alocado em uma única região metropolitana, isso que é a diversificação geográfica. Mas aqui ele diz que São Paulo é a única cidade que poderia chegar a 100% do patrimônio líquido. Óbvio, São Paulo pode tudo e nem poderia ser diferente. Aqui tem o yield anualizado. Se a gente olhar aqui no status investe, é uma outra forma. Se vê nos últimos 12 meses, uma dividend yield de 12,45. A gente vê aqui que o preço sobre o valor patrimonial é que ele está apenas com 1% de ágio. A gente sempre diz que fundos recebíveis imobiliários, a gente deve sempre comprar o preço exatamente ali, ou menor que o próprio valor patrimonial. A gente vê que tem vários fundos recebíveis que já estão sendo negacionados assim, 10% acima do seu valor patrimonial. Está mais ou menos ao par, R$100,62. Claro que no momento que você for ver esse vídeo, provavelmente o valor vai estar diferente, mas isso não importa. O que você não pode é comprar muito além, 1% só. Ele ainda está comprável, digamos assim. Mas lembre-se, não é pelo dividendo que você vai investir, também pelo dividendo, que é isso que interessa. A gente vê que o preço também está ali quase ao par. Você pode comprar aí, se for você chegar nessa decisão de investimento, você já pode comprar tranquilamente. Isso aqui é muito interessante, esses gráficos históricos de dividend yield dos FIIs. Ele separa o quê? O IFIX dos recebíveis, o IFIX, o dividendo do próprio IFIX e o dividendo do VBI, do CRI. Está acima, R$13,4 na forma de cálculo deles. Está acima. Se você pegar o IFIX só dos recebíveis, já está acima da média de mercado, o que é só bastante positivo. Está acima da média do mercado. Esse é um ponto positivo do CVBI. Está acima da média de mercado e o preço dele, ali, ao par, está ali dentro do valor patrimonial, o que torna ele mais atrativo. O histórico de distribuição por cota, de um ano para cá, vem aumentando. Aumentou a inflação também. Por isso que você deve comprar o fundo ali, ou no valor patrimonial, ou abaixo. E agora, o mercado, ele é muito cheio. O mercado de fundos imobiliários é muito cheio de pessoas físicas. Deixam-se levar apenas pelo dividendo pago. A inflação está altíssima. A maioria ali é indexado a IPCA. O IPCA vai lá para cima. O CRI é pagar muito. O Pagamuim, a pessoa física quer receber dividendos. E o que é natural, os fundos imobiliários são ativos geradores de renda. É para isso que interessam os fundos imobiliários. E aí, a cota vai lá para cima. E depois, quando a inflação uma hora vai baixar, vai diminuir a distribuição. E você comprou a cota lá em cima. E você vai ter também, além de ter a perda dos dividendos, você vai ter a perda também do ganho de capital. Por isso que o preço, ele é muito importante. Que mostra também a evolução do dividend yield. Ele aumenta a distribuição por cota e aumenta também o dividend yield. O que é bastante positivo. Já tem seis emissões em dois anos apenas de existência. Já possui seis emissões. Vamos ver como é que vai ficar até lá. Cresceu bastante em 2019, 2020 a indústria. Cresceu bastante. Vamos ver como que vai ficar. Isso aí, distribuição geográfica. 47% em São Paulo, que é natural. Mas vai pegando um pouquinho ali de vários estados. Depois, distribuição por segmento. A maior parte é residencial. Depois, shoppings. Depois, death care, que é saúde. Por indexador, 80% é IPCA. Como eu falei, o IPCA está lá em cima. 20% do CD, a Selic está subindo também. Mas o IPCA lá em cima, a tendência dos próximos meses pagar mais ainda. E aí, o preço da cota vai subir mais ainda. Por isso que você tem que aproveitar quanto mais barata a cota, melhor para você comprar. Depois você pega um dividendo ainda maior. O LTV, a razão dívida sobre garantia. LTV, low to value, médio, ponderado, é de 56%. Está ali na média do mercado. Já vi alguns fundos CRI. Está ali 50%. Quanto menor, melhor. Aqui está de acordo com o mercado. Em relação à receita. Em relação à despesa. A despesa é cerca de 10% da receita. Isso aí também tem vários fundos CRI. Que essa despesa, a relação é maior. Esse aqui é mais um ponto positivo para o CVBI. E aqui ele detalha os ativos. Que ele fala com a porcentagem do patrimônio líquido. A região onde ele se encontra. O emissor. Vê que é bastante diversificado também com relação ao emissor. A taxa. Isso aqui não é um high yield. É mais um high grade. Ele está mais preocupado com a qualidade dos emissores. Com a qualidade dos ativos. Do que realmente pagar um dividendio de enorme. A gente tem outros. Tipo o Tord. O HCTR. O próprio Iridium. Pagam muito mais. O CVBI mais leve. Se encontra que o CVBI se preocupa mais com as garantias. São várias garantias aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garantias. Esse aqui que tem 3,2% do patrimônio líquido. CRI em região São Paulo. Emissor, vírgula. Pelo CDI. Você vê que se 64%. Já é um pouquinho mais alto que a média. Se por acaso se RID é calote. Se der default. Se não pagar. A gente vê que o fundo tem 7 garantias ainda para serem executadas. Claro que a gente nunca quer executar garantia. A gente vê que ele tem uma boa diversificação. E um bom hall também de garantias. Logística. Um pouquinho só de logística. Um pouquinho só de shopping. Já tem mais de loteamento. O loteamento já traz um risco um pouquinho maior. Mas vê que tem 0,2%. 0,5%. Bastante CRI. Mas com um pouquinho só ali do patrimônio líquido. Isso não traz grandes problemas. Multipropriedade. Pouquinho. Só 5,5%. Normalmente a multipropriedade é o que traz mais risco. Para o fundo. Então 5,5%. Só patrimônio líquido. A gente pode ficar bastante tranquilo. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se de se inscrever aqui no canal. Deixe suas dúvidas nos comentários. Eu espero ver você no próximo vídeo. Tchau.